Eu sou Jair Ventura, parabéns mais uma vez pela vitória terceira consecutiva, o esporte com quatro jogos de invencibilidade e o que me chama a atenção é pela frieza, pela luta dos jogadores e também pela consciência do time. Apesar de que depois que tomou o primeiro gol do Bahia, o time recuou muito, a partir dos 31 minutos e aí voltou a tomar aquele sufoco fazendo ou sabendo sofrer. Eu queria que o senhor falasse se esses momentos de partida podem ser tirados aí de um jogo. Boa noite, podem. Aí a gente fica na perfeição, né? Se a gente tirar, se vencer e não sofrer vai ser muito bom, mas a gente tem uma Série A que é muito equilibrada, que é muito difícil. Você tem um time que está perdendo jogando em casa e acaba se lançando ao ataque com duas camisas número 9. Entrou o Saldanha, muitas bolas aéreas, o perigo ficou ali muito grande com esses cruzamentos. A gente entra com o Chico para minimizar, fazer o encaixe de marcação e ter uma sobra e conseguimos uma vitória muito importante fora de casa, com um grande adversário, com um grande treinador, como eu falei antes, um treinador de seleção brasileira e, mas hoje, quem saiu com a vitória foi o time do esporte. Jair, boa noite. Vinícius Calado, da CBN Recife. Parabéns pela vitória conquistada mais uma frente do esporte. Jair, eu queria que você pudesse explicar as mudanças que você processou na equipe. Qual a tua ideia ao processar as modificações do jogo de hoje contra o Bahia? Obrigado. Olha, com a saída do Hernani, com a atrada do Bárcia, ganha um pouco mais de mobilidade e ataque ao espaço. O Thiago acabou sentindo um incômodo ainda no primeiro tempo, no chute que ele deu, então foi uma substituição por conta de um desconforto. A gente bota o Juba para fazer uma dobra no lugar do Marquinho, já que a gente tinha um lado direito muito forte, já era uma situação observada que a gente faz, já uma situação treinada da equipe do Bahia que eles fazem. A situação de uma diagonal longa com o Gregório buscando o Nino. E eu dobro com o Sander e com o Juba para a gente minimizar essas bolas longas no Nino e esses cruzamentos em muitas quantidades na nossa área. E a última foi uma situação, já que eles entraram com duas camisas nove, a gente fazer com três zagueiros ali, para que tivesse o encaixe da marcação e a gente ganhar mais força nessa bola aérea, que era a grande força da equipe do Bahia nesse jogo. Conseguimos neutralizar e saímos com mais uma vitória, que é muito importante na nossa caminhada. Jair, boa noite. Igor Borda, Rádio Alnavo. Olha, sem querer comparar trabalhos, óbvio, e sem querer também entrar em critérios técnicos e táticos, mas o nível de confiança atual do seu time pode se assemelhar, pode ser comparado com o nível de confiança daquele Botafogo de 2016 no momento da arrancada, no momento em que o time saiu do Z4? E qual a sua opinião sobre a importância do mental em um campeonato tão equilibrado? Você foi muito bem. Inclusive, hoje, eu falei muito de equilíbrio na nossa pré-eleção, porque quando a gente está em bom momento, assim como os momentos ruins, são os momentos de ter mais atenção. Não achar que quando você está mal, a gente é o pior elenco, o pior treinador, todo mundo não serve, e quando nós estávamos, nesse momento, vindo de duas vitórias consecutivas, não acharmos que nós já somos a melhor equipe do mundo. Então, eu falei muito para ele, para que a gente tivesse equilíbrio nessa partida, principalmente o que você falou, um equilíbrio emocional. Nós tivemos esse equilíbrio emocional, e fico muito feliz com a resposta do grupo. Desde que eu cheguei aqui, tem sido redundante, eu venho falando nisso, de como eles me abraçaram, de quando eles compraram a ideia. E a gente sabe que tem muito campeonato ainda, os pés no chão, os pés no chão, a gente não cai em cilada, tem muita coisa para acontecer. Mas o mais importante foi que os atletas abraçaram o nosso trabalho, e juntos a gente vai fazer, pode ter certeza, a jogo a jogo, o nosso melhor para a equipe do esporte. Jair, boa noite. Diego, Guilherme, Pernambuco. Você sempre fala da importância dos atletas terem assimilado o teu estilo de futebol à tua filosofia de jogo. E eles também falam da importância da tua conversa com eles. E um deles foi o Marcão, que hoje teve o que ali no finalzinho do jogo, que originou aquele gol do Bahia, mas foi anulado depois. Mas ele foi importantíssimo para marcar esse gol da vitória, né? De cabeça, parecendo também como um homem de frente no ataque. E queria que você comentasse justamente sobre esse resgate desse atleta, especificamente, e, ao mesmo tempo, a conversa com o Ronaldo, que era o titular da posição de se machucar, para ele também se manter motivado e ajudar o time em um outro momento. Abraço. Abraço. Olha, o Marcão, quando eu cheguei, ele estava treinando separado, né? Ele estava praticamente fora dos planos. Fico muito feliz dele ver nessa crescente. É um cara que o grupo adora. É um cara muito trabalhador. Os números do GPS são altíssimos. Um cara que se entrega bastante. Fico feliz pelo gol dele. E sobre o Ronaldo, a gente conversa, a gente fala. Os jogadores entendem. Por mais que não fiquem satisfeitos, eu lembro que o jogador quer jogar. E tem que querer jogar. Mas desde que ele respeite o momento do seu companheiro. E o Marcão vem num grande momento, mas o campeonato é muito longo. Nós temos muitos jogos. Nós vamos ter lesão, vamos ter cartão, vamos ter um pouco de tempo de recuperação. Igual nós vamos ter para esse jogo contra o Flamengo. Duas viagens casadas. Então, a gente tem que ter um elenco forte, homogêneo. É isso que eu prezo. A importância de todos. Você vê a minha primeira escalação hoje. Já tem muitas mudanças. E, assim, eu costumo dizer que quem se escala são os atletas. Jair Ventura, boa noite. Wellington Araújo, da Rádio Clube. Eu gostaria de saber se você concorda que acabou sendo um tempo para cada time nessa partida. Olha, lógico, né? A gente teve um primeiro tempo muito bom. Começamos errando um pouquinho, mas depois entramos no jogo. Tivemos o controle do primeiro tempo. Foi muito equilibrado até em termos de finalização, o primeiro tempo. Eles tiveram três cabeçadas com o Gilberto. Nós tivemos uma cabeçada com o Marcão, que passou muito perto também. Tivemos um chute com o Thiago, que passou rente à trave também. Então, eu vi que foi um tempo equilibrado, com boas chances para os dois lados. E, no segundo tempo, a gente abre uma vantagem maior e a equipe do Bahia se joga. Quando a equipe do Bahia se joga, jogando em casa. E a gente acaba ali, eles tendo um volume maior, sim. Mas acho que hoje o que vale é mais uma vitória. A terceira seguida dentro de um campeonato tão equilibrado como é o Campeonato Brasileiro. Jogando fora, contra uma grande equipe, um grande treinador. Mas hoje quem saiu vitoriosa foi a equipe do esporte. Olha, nós temos um departamento médico que orienta demais todos os nossos atletas. Eu fico feliz que nós não tivemos nenhum caso desde a minha chegada. E a gente tomou muitos cuidados para que isso aconteça. Então, assim, acho que uma coisa que também preocupa é o pouco tempo de descanso para esse jogo. Nós vivemos uma situação assim, contra Fortaleza, e a gente sentiu um pouco. Lógico que você fala depois do jogo, parece que é desculpa. Mas esse tempo curto de recuperação e ainda tendo viagem é sempre muito preocupante. Mas vamos lá. É a força do elenco. Nós temos que nos recuperar o quanto antes para que possamos fazer mais um grande jogo no Rio de Janeiro.